Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um tour rapidão pela casa, tá? Pra vocês verem a situação atual, porque nós vamos fazer uma mini reforminha na casa. Na verdade uma mini reforminha, mini mudanças, né? Vamos ter a continuação do Diário da Decoração, que parou ano passado, não só por berba, né? Questões financeiras, mas também porque eu não estava tendo tempo pra me dedicar à minha casa, porque o trabalho começou a demandar demais e logo depois eu engravidei. E aí, gente, eu sabia que eu ia ter que mexer na casa quando eu estivesse grávida, então o que a gente fez? A gente parou o Diário da Decoração no passado, lembra? Mas esse ano nós vamos continuar. Então hoje eu vou dar aquele tour pela casa com vocês, real, porque a casa tá bem bagunçada, tá? Aquele tour real mesmo. Então eu vou dar aquele tour pela casa rápido pra vocês verem como tá antes e vocês vão ver e acompanhar depois, capítulo por capítulo, o Diário da Decoração com o depois e as partes finais. Então eu tô aqui no quarto do Ivan, primeiro lugar, porque não vai ser mais o quarto do Ivan, né? Vai ser o quarto do Ivan e o quarto da Lívia. Então nós vamos transformar este cômodo que aqui vos falo, olha o estado dessa cômoda de bagunça, tá? Estas aqui são roupas do Ivan, já agora foi o outono e inverno, então eu tô separando aqui que eu vou organizar as gavetas. Tem bagunça, tem brinquedo bagunçado lá e tal, mas assim, gente, real. Vamos começar por aqui. O papel de parede, ó, é esse chevron aqui. Aqui é creme e branco. Eu comprei esse papel de parede na Dona Cereja, uma loja. Não vamos mexer nesse papel de parede, porque ele está novo, esse papel de parede, foi difícil de estar lá. Então ele vai se manter. Assim como vai manter a cor do quarto, nós só vamos repintar. Nós vamos repintar esse quarto aqui, até pra dar uma cor mais nova, né? Aquela cara mais viva, aquele cheiro de parede velha, esse apartamento é úmido, então provavelmente deve ter um tipo de mofo, alguma coisa assim. Então nós vamos repintar e vamos repintar na mesma cor, porque a gente gosta muito, é uma cor neutra, uma cor que acalma, acolhe, e uma cor, assim, que serve tanto pra menino quanto pra menina. Provavelmente vai mudar esse enfeite de porta, os quadros dos gatinhos são novos ainda, vão continuar, tá? Provavelmente a cortina vai sair, vai entrar outra, essa aqui é persiana. Essa caminha também vai sair. Vamos mexer tudo aqui, tá, gente? Então, ó, cômoda, livros. Vocês estão vendo aqui, ó, passando um turzão aqui pra vocês, pra vocês verem exatamente o que eu tô vendo, ó. Janela, prateleira, tá? Gravem aí esse quarto. Gravem aí essa organização que muita coisa vai ser mexida. Aqui. Quando comecei aqui por esse quarto, cadê o foco? Comecei aqui por esse quarto porque ele vai ser um quarto que vai ser praticamente todo mexido mesmo. Tá? Vai se mexida e organização de dentro de gaveta também. Vai mexer tudo aqui porque a gente vai precisar ganhar espaço pra Lilian ocupar esse quarto também. E aí eu vou sair daqui, tá? Ó, a gente deve pintar as portas também. Estão precisando, ó. Não é só limpar, porque às vezes eu limpo e não saio. Aqui no nosso quarto, parede branca vai continuar branca, parede camurça vai continuar camurça, a gente só vai repintar. Como eu disse, é uma cor que eu gosto, é uma cor que acolhe a calma. Eu não quero mudar de cor neste momento, tá? Aqui eu não sei exatamente o que nós vamos mudar, tá? Mas vamos fazer também no iniciozinho, preparar um cantinho pra Lilian ficar aqui nos primeiros meses que ela vai acabar dormindo com a gente. Então, esta cômoda também não sei o que vamos fazer. Esse banheiro, ele está desocupado. Como vocês já sabem, eu já falei várias vezes que o chuveiro daqui queimou. Tem que mexer na parte elétrica, porque envolve coisas lá de cima do outro apartamento também. E deixa eu descer com vocês, pra vocês verem a real situação. Um porta-xampu que não é usado, tá guardado ali os terminados da vez pra eu gravar. E aqui virou depósito. Olha a real situação do meu chuveiro. Depósito de brinquedos do Ivan, que ele perdeu direito porque fez besteira. Depósito de brinquedos que tem que ser doados. Então, aqui tem um isopor da festa de aniversário dele, que ainda não sai daqui. Vai tudo ser mexido. Ali tem um recebidos pra Lilian. Esse armarinho, eu tenho que mexer na organização dele. Também. Então, ó, ele está bem bagunçado. Vocês vão acompanhar tudo comigo. Aqui. Do mesmo jeito, vamos vir pra cá. A penteadeira, eu ainda não sei se eu vou ficar com ela, se eu vou me desfazer. Ali no canto tem as coisas do enxoval da Lilian. Que eu vou precisar arrumar quando eu reorganizar as gavetas. A penteadeira que está cheia de roupa. Real situação. Então, a gente segue por aqui no corredor. Tá? A gente vai pintar também, como eu falei. Oi, Lola. Aqui no banheiro. Hoje está assim. Ó, isso aqui é cueca suja. Roupa suja. Que eu botei aqui no canto pra lavar. Então, a gente deve mexer aqui nessa mesinha. Essa pia tá bamba. Não sei se eu troco de vez ela. Se eu mando pro lixo. Todo mundo que vem aqui fala que tem jeito de salvar essa pia. Vou não me livrar. Porque é histórica, é antiga. Não sei. Vou dar uma geral aqui. Dar um jeito de trocar esse piso. Ou conseguir clarear ele de vez. Nem que seja mandar alguém aqui com a máquina. Porque esse mármore é um saco de limpar. Aqui, ó. Essa mesa do telefone. Que esse telefone já praticamente eu vou cancelar. Então, não sei se essa mesa vai ficar aqui. A sala. Estão olhando aqui a sala? Ó. Piso que vocês sempre falam que é lindo. Muito novinho. Esse piso tá me dando tanto trabalho. Tem taco solto. Rejunte faltando. Tem os tacos quebrando. Rejunte. Realmente todos os rejuntes estão saindo. E os tacos estão soltando. Sofá precisa ser limpo. Porque faz muito tempo que eu não lavo. Tem um ano. Eu acho que vai fazer que eu não lavo, Ivan. Só fica aqui ocupando. Sujando. Sem contar que o estofado tá velho. Eu tenho que dar um jeito nesse sofá. A sala também deve ser repintada aqui, ó. Tudo. Porque deu infiltração ali embaixo da janela. A gente vai ter que mexer. Então, deve ser pintada aqui. Essa parede de cá. A gente não vai pintar ainda. Tá? E vamos mexer aqui na decoração daqui também. E por enquanto vai ficar assim. Na cozinha. Na minha porta ainda... Apesar de ter um acidente. Não sei se vocês lembram. Um ano passado. Um retrasado. Sei lá. Manchou a minha porta. Uma garrafa explodiu. Manchou a minha porta. Ela nunca mais voltou a ser branca. Então... Vou arrepintar a porta. Hoje tá nessa situação. A minha cozinha. Estão vendo. Gravem. Tudinho que vocês estão olhando. Tá? Esses nichos tudo tumultuado. Que eu quero me desfazer de um monte de coisa. Acabar com esse bando de hipocondria aqui. Que é remédio de vitamina. Um monte de coisa. Tá? Aqui eu já tô mexendo aos poucos na cozinha. Em alguns detalhes. Já troquei meus paninhos de copa. Dei uma mexida nos armários. O marido já trouxe uma bandeja que a gente tinha pra cá. Eu já mexi nesse nicho que tava me incomodando muito. Porque aqui tinha muito copa. E aqui tinha muita caneca. Então eu reduzi a quantidade. Então já dei uma... Semi-organizada. Então vocês já vão começar a entender como é que vai ficar clean. A minha cozinha. Tá bem. Gravem. Memorizem. Este antes. Tá bom. Tcharam. Aqui a minha área de serviço. Eu não sei se eu vou mexer nela. Acho que eu vou mexer só em decoração dali mesmo. Tudo que tá travancado aqui, gente. Muita coisa que pode ir pro lixo. Muita coisa desnecessária, né? Então, ó. Lixo. Tá? Minha casa fica bagunçada nesse ponto, tá? Aqui tem roupa no varal. Banheirinho da Lola. Tem que reorganizar essa prateleira dela. Parece que só eu arrumo isso. Uma árvore de Natal ali, que não deveria estar ali. E Nárnia. Te apresento Nárnia. Nárnia está desse jeito, gente. Nárnia está impossível. Os travesseiros que eu vou me desfazer. Os eletrodomésticos novos. Aqui já tem o material que a gente vai começar a pintar. Reformar. Triciclo do Ivan. Tem muita coisa, gente. Essas caixas aqui vão sair. Tem muita coisa desnecessária. Olha aqui. Gente, que raiva que me dá quando eu organizo as coisas certinhas. E aparece um negócio aqui. Por que tem caixa de sorvete aqui? Sozinha eu não consigo dar conta, né? Então, aqui já foi a ferramenta que meu marido já começou a pegar. Para pesquisar o que a gente vai começar a fazer. Nós temos o aspirador que está aqui. Temos dois carrinhos de bebê aqui. A gente vai ter que definir o que a gente vai fazer com esses carrinhos. Tem muita coisa aqui para destralhar. Nesse quarto, meu armário de eletrodomésticos. Estava em ordem. Apareceram umas garrafas que eu não sei porquê. E... Olha aqui. Isso aqui é tudo destralhe. É tudo que vai para o lixo. Tem muita coisa aqui. Meu Deus do céu que vai para o lixo. Então, vocês vão ver o antes e o depois. Em alguns episódios aí. Não mostrei o escritório também ainda, né? Vou vir aqui no final. Deixa eu ver. Olha, roupas de recém-nascido que foram do Ivan. Vai ter que lavar. Esse armário aqui, olha. Olha esse armarião, hein? Aquela prateleira entulhada de coisas. Estão vendo? Minhas coisas de gravação e trabalho. Esse baú com uma mesa de centro em cima. A mesa do computador que precisa também ser bem organizada. Estão vendo? Ó. Que virou depósito o escritório, né? Tudo onde não sabem botar, taca aqui. Então, ó. Mira. Vejam esse escritório antes, tá bom? A parede amarela, desde sempre. Quem lembra de quando eu gravava aqui nesse escritório? A parede amarela desde sempre. Porque quando o Ivan nasceu, esse escritório não foi reformado. Não aconteceu nada com ele. Ali atrás tem uma mini nárnia. Prateleira nova. Hum. Onde será que essa prateleira vai? Em qual campo? Temos uma nova prateleira aqui. Que eu vou ser instalada. Hum. Temos aqui, ó. Grudado.com.br O que foi que eu comprei nesse site, hein? Alguém imagina? Um papel de parede? Será? É aonde que esse papel de parede vai, hein? Comprei, tá, gente? Aqui nos cantinhos do enxoval da Lilian, já tem até cestinha de organização, ó. Pra organizar as coisinhas dela, assim como eu fiz com a do Ivan. Temos cabides novos. Mais as coisinhas dela. E aí, gente. Vocês vão ver depois. Quando eu digo alguns episódios, eu vou tentar, pelo menos, liberar partes por cômodo. Porque muita coisa a gente não vai conseguir terminar até a Lilian nascer. Então a gente vai fazer pouco a pouco. Mas o que a gente conseguir, eu vou gravando e vou trazendo pra vocês aqui o andamento. Seja da sala, seja do quarto do Ivan, seja do banheiro, seja da cozinha. Conforme a gente for fazendo, eu vou gravando e depois eu trago pra vocês, tá bom? 2019, graças a Deus, vai ser de mudanças. Financeiramente, tá sendo um ano muito ruim pra gente. Mas eu tentei me esforçar. Parcelar no máximo de número de vezes. Tinta, essas coisas todas. Pra tentar receber minha filha bem. Como eu fiz com o Ivan, né? Então é isso. Eu queria dividir com vocês e... Vamos seguir aí com... Uma amostrinha de algumas das coisas que a gente tá preparando aqui, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.